O Deus que nós acreditamos não é um Deus solitário, é um Deus família, porque Ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Um só Deus, mas que vive numa comunhão de amor. Por isso que nós dizemos que Deus é o maior exemplo de família, uma família de amor. Deus é o maior exemplo de uma comunidade, uma comunidade de amor. Agora vem uma segunda pergunta para nós, porque a primeira pergunta é, quem é Deus? E a segunda pergunta, se nós acreditamos nesta trindade de amor, se nós acreditamos que Deus é família, qual o significado que isso tem na nossa vida? Sempre que a gente lê a palavra de Deus, sempre que a gente escuta a palavra de Deus, o Evangelho, a gente sempre tem que se perguntar, o que Deus está falando? O que esta palavra significa para nós? Qual o significado verdadeiro desta nossa crença na trindade una e santa? Se nós acreditamos que Deus é trindade, uma trindade de amor e é comunhão, o significado que tem essa crença é que nós também somos chamados a sermos uma comunidade de amor. Nós também somos convidados a construir esta unidade, esta fraternidade, este amor na nossa vida. Por isso que o apóstolo João fala, ninguém pode dizer que ama a Deus, se também não amar seu irmão. Então nas nossas atitudes de amor, na nossa experiência do amor, é que nós vamos mostrar verdadeiramente a nossa fé. É que vai mostrar verdadeiramente o nosso cristianismo. Porque o que é ser cristão? O que é o cristianismo? Senão, esta comunidade de amor. Nós não podemos pensar o ser cristão, nós não podemos pensar o cristianismo no egoísmo. Se bem que se a gente for olhar o processo de construção do ser humano, nós nascemos numa condição muito individualista. E eu diria, quando a gente nasce, a gente nasce numa condição muito egoísta. Olha uma criança, por exemplo. A criança não tem essa dimensão do comunitário. Uma criancinha daquela, uma bebezinha daquela, O que é que ela pensa? Qual é a sua visão? Qual é o entendimento que ela tem do mundo? Que tudo está voltado para ela. Todas as atitudes de uma criança, são atitudes que mostram o nosso estado mais primitivo. Por quê? Porque o que gira em torno de uma criança? É a sua sobrevivência. Ela quer tudo para si. Tudo é voltado para si. Tanto é que, por exemplo, a psicologia, eu posso dizer isso porque vocês sabem que eu também sou psicólogo, a psicologia nos ensina o quê? A psicanálise, freudiana. O que que diz? Não é? Que nesse estado, não é? Do desenvolvimento, do processo humano, ela está na fase primeira, que é a fase oral. O que que é a fase oral? Tudo a criança bota na boca. Não é? Tudo ela bota na boca. É se botar as coisas na boca, é a forma que ela encontra para se apropriar de tudo que existe. Não é? Então, tudo, tudo, tudo que existe está voltado para ela. Não é? Ela não tem essa dimensão da gratuidade, ela não tem essa dimensão da abertura. Tudo gira em torno dela. A mãe está em função dela, o pai está em função dela, tudo gira em torno dela. E quando tudo acontece, qual é a resposta que ela dá? Quando as suas necessidades são satisfeitas, qual é a resposta que a criança dá? É o sorriso, não é? No momento que algo é lhe negado, no momento que ela não consegue aquilo que ela quer, qual é a atitude dela? Qual é a resposta que ela dá? É o choro, é o grito, não é? É aquele movimento, não é? Aperreado, como a gente fala no Ceará. Por quê? Porque ela quer tudo para si. Agora, na medida que essa criança vai se desenvolvendo, ela vai passando pelo processo de amadurecimento. Não é? E na medida que vai amadurecendo, passando por esse processo de maturação, ela vai entendendo que ela não é o único ser do mundo. Existe o outro. Ela começa a perceber que existe alguém que está fora dela, que alguém que está além dela. Quando ela é educada também. Porque, às vezes, não é? A gente cresce sem nenhuma educação. Não é? E o processo de educação nos leva a perceber que nós não podemos viver em torno do nosso umbigo. Que o mundo não gira em torno de nós mesmos. Não é? E aí vem a gratuidade. Aí vem o convite, a abertura para reconhecer que existe o outro presente também na nossa vida. e é nessa 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 hora não é? Que a gente também vai fazendo o amadurecimento espiritual. Quando a gente vai começando a entender não é? Que nós não somos só um ser de matéria, mas nós também somos seres espirituais. E como seres espirituais, nós também acreditamos não é? Nós temos fé em algo superior a nós. E aí é onde Deus se apresenta. Aí é onde Deus está realmente presente. Não é? E aí, gente querida, quando nós na maturidade da nossa fé descobrimos que Deus é trindade, esta comunhão de amor, então nós devemos viver também nessa comunhão de amor para poder construir um mundo mais altruísta, um mundo onde todos possam viver dignamente na fraternidade e no amor. Aí vem uma terceira pergunta. Nós estamos sendo realmente essa presença de Deus também na vida dos nossos irmãos? Nós também estamos sendo esta trindade de Deus na realidade da nossa vida? Como é que está a nossa experiência de amor? Como é que nós estamos construindo o amor dentro da nossa casa? Dentro do nosso trabalho? Nós somos realmente presença de Deus também para os nossos irmãos? toda a nossa vida se espelha nas atitudes da trindade e Jesus não é? Ele as atitudes de Jesus a vida de Jesus é a maior revelação do amor de Deus presente na nossa vida. Por isso que nós vamos chegar até Deus verdadeiramente olhando também para Jesus. porque em Jesus está a presença do Pai e do Espírito Santo. É interessante, né? Que teve um momento que Jesus estava reunido com seus discípulos e um deles chamado Felipe perguntou Senhor mostra-nos o Pai ao que foi que Jesus respondeu para ele há tanto tempo Felipe que eu estou convosco há tanto tempo que eu estou aqui fazendo tudo e você ainda pergunta mostra-nos o Pai quem me vê vê o Pai então Jesus essa presença do Pai e ao mesmo tempo movido pela ação do Espírito Santo e isso é uma experiência de fé e de amor que a comunidade é convidada a realizar por isso que nós lembramos aquela música que a gente já cantou outras vezes aqui do Padre Zezinho amar como Jesus amou viver como Jesus viveu sentir como Jesus sentiu vivendo como Jesus viveu amando como Jesus amou nós vamos realmente chegar nesta plenitude da trindade que desde já nós somos convidados a experimentar na nossa vida e aí gente querida é importante também que a gente reflita nas nossas atitudes porque às vezes também mesmo como adultos nós temos atitudes também de crianças eu digo isso porque também a gente não está livre também desse estado primitivo que nós trazemos já no início da nossa vida muitas vezes a gente também se deixa levar pelo egoísmo olha o exemplo de uma pessoa que não se deixa abalar pelas dificuldades ou pelos maus tratos da vida tinha dois amigos que todo dia ia numa banca de jornal para comprar um jornal aí quando eles chegavam né então ele cumprimentava o jornaleiro bom dia seu jornaleiro aí o jornaleiro bom dia o que pegue seu jornal vá-se embora e aí aquela pessoa dizia pois muito obrigado que hoje o senhor tenha um dia muito feliz boas vendas ah vá-se embora me deixe em paz e isso se repetia dia a dia dia a dia não é aquele homem ia lá cumprimentava bem tratava bem o jornaleiro e o jornaleiro só respondia com maus tratos até que o outro amigo que ficava só observando um belo dia ele disse assim rapaz por que que você insiste tanto de vir todos os dias aqui nesse jornaleiro comprar o jornal se ele lhe trata tão mal por que que você não vai em outra banca por que que você não vai comprar o seu jornal em outro lugar por que que você insiste né em comprar nessa banca e por que que você trata tão bem a ele se ele lhe trata tão mal aí sabe o que ele disse porque eu não permito eu não permito que o jeito de ser dele interfira no meu jeito de ser olha que coisa bonita eu não permito que o jeito de ser dele não interfira no meu jeito de ser e as vezes a gente vai muito nessa lógica né de devolver aquilo que a gente recebe e a trindade nos mostra exatamente o contrário a comunidade nos chama a um amor a uma unidade independente do que a gente recebe por isso que quem tem fé verdadeiramente nesta comunhão de amor que é a trindade quem realmente acredita vai viver a partir daquilo que acredita vai viver aquilo que realmente aprendeu pela fé por isso que nós precisamos também nos libertar não é de muitos conceitos de ideias erradas que passam de nós nós precisamos nos libertar de determinadas ideologias que nos tiram desse caminho de Deus e aí gente querida termino dizendo não basta entender Deus porque como eu disse e vou repetir nós nunca vamos entender Deus mas a gente tem que viver Deus e viver Deus é também ser instrumento de Deus para os nossos irmãos por isso que eu costumo sempre dizer nas nossas celebrações quando a gente vem aqui para a missa a gente não pode sair daqui do mesmo jeito que a gente entrou porque quem se encontra com Deus quem faz verdadeiramente a experiência de Deus não permanece o mesmo e a missa ela não termina aqui ela continua lá fora pelo nosso testemunho pelo nosso exemplo pelas nossas atitudes assim como Jesus manifestou todas as ações do Pai do Espírito Santo presente nele nós também devemos ser nesta vida neste mundo que vivemos devemos ser manifestação de Deus também para os nossos irmãos e não manifestação do demônio porque as vezes a gente mostra mais o demônio do que Deus na nossa vida quando a gente se deixa levar pelo egoísmo pela ganância pelo desejo de ter aquele estado primitivo da criança que quer tudo para si é meu carro é a minha casa é o meu dinheiro tudo é meu tudo é meu tudo é meu tudo é meu e a trindade diz não tudo tem que ser partilhado porque nós somos irmãos e como irmãos devemos colocar tudo em comum e quando a gente também compreender o mistério da morte a gente também vai entender o que significa viver vou repetir quando a gente também compreender o mistério da morte a gente também vai entender o mistério da vida eu digo isso porque as vezes a gente se preocupa tanto com as coisas deste mundo e as vezes a gente esquece que vai morrer e que não vai levar nada a coisa mais interessante caixão não tem gaveta caixão não tem gaveta o que leva no caixão é só o nosso pobre corpo e só não leva mais nada então para que se preocupar claro que a gente tem que enquanto estamos neste mundo enquanto seres temporais a gente tem que se preocupar em ter uma vida digna procurar cuidar do nosso corpo da nossa saúde não é a gente tem que mas a gente não pode se endeusar aliás esse é um pecado contra a trindade quando a gente quer ser mais do que Deus e olha gente querida quando o homem quiser ser mais do que Deus Deus deixa de ser Deus e o homem deixa de ser homem por isso que Deus não é para ser entendido Deus Deus não é para ser compreendido Deus é para ser experimentado Deus é para ser vivenciado a minha vida tem que ser uma manifestação da vida de Deus por isso que o Espírito Santo não é que nós recebemos já no nosso batismo e fomos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo fomos batizados em nome dessa trindade então essa força da trindade é que nos leva a viver essa experiência de Deus e a ser manifestação de Deus assim como Jesus nos revela o Pai no Espírito Santo nós também devemos ser criaturas de Deus para revelar também Deus presente em nossa vida e assim nós seremos realmente mensageiros da paz mensageiros do amor por isso que não há fé não há cristianismo não há comunidade sem essa experiência da comunhão e Deus é comunhão Deus é família não é um Deus solitário é um Deus trindade Pai Filho e Espírito Santo um só Deus presente nas três pessoas amém creio em Deus Pai Todo Poderoso nasceu da Virgem Maria padeceu sob pão os pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo Poderoso onde há de julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na respeição da carne na vida eterna Amém Bendito seja Deus Bendito Filho Unigênito Bendito Espírito Santo Misericordioso foi Deus para convosco para convosco Espéu o que ascend assim Obrigado.